Olha, a Polícia Militar Rodoviária conseguiu recuperar uma caminhonete roubada na cidade de Fundão, que é no norte do Espírito Santo. Essa caminhonete, o motorista foi flagrado na BR-381 em Governador Valadares e de acordo com os militares, ele contou que havia comprado o veículo por 130 mil de um homem que ele não conhecia. Ao consultarem no sistema, os policiais então descobriram a verdadeira placa do carro e que ele tinha uma queixa de roubo em Fundão. O carro foi apreendido e o homem encaminhado para a delegacia. Tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essas transações. A regra é ter um despachante de confiança. Já que você não sabe manusear o sistema, pede o despachante para conferir para você, olhar lá se tem algum gravame, se tem alguma ocorrência aberta a respeito do carro, mandar conferir numeração de motor, de chassi, ver a numeração no vidro também, né, Lamonier? É, conferir tudo direitinho para não ter trabalho, né, porque agora vai ter que se explicar lá, né, vai ter que se explicar. É porque a polícia, ela não descarta nada, né, ela não descarta que a pessoa tenha envolvimento, não descarta que a pessoa seja autor do roubo, é, fica tudo embolado até ser explicado lá no inquérito. Misericórdia.